Ricardinho autorizado Ele olha fixo para o Ramírez Muita débora para a cobrança, agora sim Ricardinho partiu Tocou de pé direito, o gol do Cruzeiro Ricardinho Cruzeiro larga na frente 1 a 0, é um gol hein Raul É bem firme, preciso e com muita personalidade E esse primeiro pênalti é de suma importância Para dar moral para abrir um goleiro de um lado, bola no outro Cobrança excepcional do Ricardinho Quem vai cobrar agora é o Bassay, de pênalti ele guardou 2 Aí Dida, Bassay correu, Dida, fantacional O Bassay chutou no meio do gol como fez nas cobranças anteriores O Dida deu um passo para um lado, deu um passo para o outro Fez ali uma ginga em cima da linha e ficou no meio do gol, olha só Ele ginga para um lado, ginga para o outro, ficou no meio do gol e pegou Raul Exatamente, usou a nova determinação Ele pode correr em cima da linha para os lados Ele saiu um pouquinho depois a frente Mas o Bassay chutou no meio, dessa vez O Dida voltou a tempo, fez uma grande defesa Cruzeiro 1 a 0 nos pênaltis Está aí o Ramírez, jogando de joelheiras o Ramírez Tonizete na cobrança Correu, pé direito, gol do Cruzeiro Tonizete Marcando o segundo cruzeiro 2 a 0 Cobrou bem o Donizete Ramírez foi no canto certo, mas a bola foi bem no cantinho Posição de cobrança para o Espina número 8 Marcelo Espina 29 anos Até agora nos pênaltis o Colocolo está zerado Dida pegou o primeiro, cobrado pelo Bassay Espina Dida sensacional Dida sensacional, pulou, voou no canto esquerdo e pegou Que defesaço do Dida hein Raul É 1,92m, talento Resultado é esse tipo de defesa né Por todos os ângulos estamos revendo a cobrança do Espina E a ótima defesa do Dida Vai o Fabinho para a cobrança Cruzeiro marcou 2, o Colocolo não marcou nenhum Fabinho Ramírez vai lá, catimba Preocupado O goleiro da equipe chilena Fabinho Expectativa em Santiago Aí o Fabinho cobrou Gol Ah, você está falando que não hein Não, não, não Vai voltar a cobrança hein Por que será Raul? Ele deu uma paradinha né Eu acho isso um absurdo né Não tem nada a ver esse negócio da paradinha Começou com o Pelé E agora ele deu realmente por causa daquela parada Ele deu uma parada Ele deu um cartão amarelo para o Fabinho É verdade Olha só, deu uma paradinha o Fabinho Jogou a bola do lado do goleiro do outro Não valeu E olha onde está o goleiro O goleiro deu três passos à frente Quer dizer, deveria ter deixado a cobrança valer Um fração para o dos dois lados né Fabinho toma muita distância Cruzeiro dois a zero Ricardinho e Donizete marcaram Barsá e Espina desperdiçaram Desperdiçaram não O Dida defendeu Fabinho Fabinho Pé direito nela Gol Do Cruzeiro Fabinho 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 mostrou ali uma inscrição Na camiseta que ele usa por baixo Ele que é Religioso né Mostrou a camisa ali com a inscrição Jesus Sierra camisa 10 Vai para a cobrança José Luiz Sierra O chute gol Do Colo Colo Sierra marcou o primeiro do Colo Colo Três para o Cruzeiro Um para o Colo Colo Se o Marcelo converter ao próximo Um abraço Raul O Cruzeiro está na final da Taça Libertadores da América E com grandes possibilidades de ser campeão né Vai jogar a segunda partida em casa Vamos ver Responsabilidade nos pés do Marcelo Expectativa em Santiago e em todo o Brasil Ramírez não se posiciona, fica ali Fazendo uma cera Agora sim está ali Exatamente embaixo da sua meta Marcelo que abriu o caminho em Belo Horizonte Abriu o caminho do empate também em Santiago Marcelo O Cruzeiro está na final da Libertadores da América Marcelo numa cobrança sensacional O Cruzeiro é finalista da Taça Libertadores da América Agradeço a participação do Raul Plasma Foi bom demais hein Raul Sensacional vitória do Cruzeiro Foi sensacional O Cruzeiro deu um passo gigantesco aí Para conquistar pela segunda vez a Taça Libertadores E aí o Marcelo na cobrança, no capricho Valeu demais a sua companhia EsporteV O Canal O Canal